A minha relação com a Bela Cruz começou muito cedo, na minha adolescência. Era amiga das meninas da família, dos pais, e a gente sempre estava indo passear na fazenda. A ligação minha com a Bela Cruz, eu falo sempre que ela é antes que eu nasci. Desde pequeno, desde novinho, eu ia para a Bela Cruz com eles, com o Tidacim e com a Pai Elf. Hoje, nunca mais fui a Bela Cruz. Nunca mais vi ela depois de arrumada. Mas eu tenho saudade daquela fazenda. O senhor Argentino era um homem muito bom. Oh, gente melhor não poderia ver. O meu cavalo ideal sempre foi baseado no cavalo Bela Cruz. Ah, é espetido, né? O olho do cavalo Bela Cruz é um olho grande, um olho soltado. O cavalo parece que quer falar alguma coisa. Bela Cruz era e é uma linhagem excepcional até nos dias de hoje. Essa é a expressão que a gente bate o olho e já fala assim, esse aqui é o animal Bela Cruz. O cavalo Mangalaca Machador se mistura com a família, família Bela Cruz. Parece que é uma coisa só. Família, cavalo, é uma paixão que se entrelaçam. O cavalo Brasil é um homem que se entrelaçam, família Bela Cruz.